Breve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis ao bom capitão Ami recebê-lo a vez como gabardão Quero encomendar a todos a voz do Senhor Amém, Deus? Vamos colocar de pés Já estamos fazendo uma oração de abertura dos oradores nesta noite Onde nós estaríamos realizando mais um culto de orgulho e adoração a Deus Na nossa campanha da vitória, nós estamos fazendo um ciclo de oração Se você tiver um pedido de oração específica Faça isso, apresente Nós estaremos elevando a Deus de oração E clavando Agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele já tem nos concedido E pedindo a sua bênção, Senhor Amém, se precisa de uma vitória De uma cura, de algo extraordinário na sua vida Em nome de Jesus Após oração, os irmãos da liderança já estão à frente Em nome de Jesus Amado Deus, em nome de Pai Celestial É no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho e o Senhor Que mais uma vez elevamos as nossas vozes em oração Agradecidos ao Pai Por mais um dia de bênção Mais um dia de vitória Que temos alcançado na Tua presença Senhor, Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus Pelos livramentos que nos foram proporcionados neste dia Senhor, enquanto os nossos trabalhos são fazentes Pelo trânsito, aqueles que estiveram, Senhor, trabalhando fora, longe Ó Deus, mas meu Senhor, trouxe guardado debaixo da Tua potente mão Senhor Amado, estenda Tuas mãos sobre nós Mais uma vez eu te peço Abre as janelas do céu sobre nós nesta noite, Senhor Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor Amado E usa de benevolência para conosco, ó Pai Abrindo a corda da palavra sobre a Tua serva Que vai trazer a palavra nesta noite Traga, ó Deus, debaixo da Tua potente mão Livra de todo perigo, de todo mal, de todo acidente Em nome de Jesus Senhor Amado, abençoa também a gravação deste culto Ó Pai querido, que será lançado no canal da igreja E querido Pai, sendo lançado, possa alcançar muitas vidas também Para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor Pai Santo e Eterno, queremos te pedir, ó Deus Com o Senhor, nesta noite, possa promover em nosso meio A cura, libertação, salvação, ó Deus Amado Senhor, operando milagres e maravilhas no nosso meio Para a glória e para o louvor do Teu nome Senhor, abençoa os sofreios que estão dando apoio Ó trabalho das irmãs, abençoa as irmãs da liderança deste trabalho Abençoa aqueles que estão louvando o Teu nome Ó Deus Amado, Senhor, que tudo concorra para a glória E para o louvor do Teu nome Senhor, estas bênçãos nós te pedimos Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém Já passa a direção dos trabalhos, as irmãs líderes Glória a Deus Renovar-me, Senhor, Jesus Já não quero ser igual Renovar-me, Senhor Renovar-me, Senhor, Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há, tenho de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há, dentro do meu coração Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há, tenho de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há, dentro do meu coração Necessita ser mudado, Senhor Necessita ser mudado, Senhor Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Glória a Deus, nós necessitamos a cada dia Do Senhor Do Senhor nas nossas vidas, aleluia Neste dia nós estamos aqui para agradecer Para exaltar Para louvar, bendizem o nome do Senhor Porque só Ele merece a nossa adoração Só Ele merece o nosso louvor Aleluia Você saiu do seu lar Você saiu para aqui, para buscar ao Senhor Para entregar o melhor Para o Senhor nesta noite Então adore ao Senhor Exalte ao Senhor Louve ao Senhor de todo o teu coração Se é louvor que você veio buscar Ele tem para te dar Se é libertação, Ele tem Se é cura, Ele tem, aleluia Se é salvação da sua família, Ele tem Glória a Deus, Ele é o nosso dono E Ele cuida de nós Aleluia Nesta noite eu quero convidar a Alice Irá louvando ao Senhor com louvor da árvore E da irmã Nilza também Estará louvando Aleluia com louvor da árvore Irmãos, assim adore ao Senhor Não fique de boca calada Não faça este culto o melhor para o Senhor Entregue o melhor para o Senhor Aleluia Glória a Deus, aleluia